salve salve tropinha salve salve família bom dia a todos sejam todos bem-vindos ao canal rota do df fazendo mais um conteúdo aqui dessa vez aqui ó o conteúdo pra vocês aqui no jardim brasileiro aqui de águas lindas e goiás beleza vamos entrar aqui no jardim brasileiro na avenida jk vou mostrar pra vocês um pouco aqui da principal avenida de águas lindas e goiás beleza vem comigo galera aí ó bem vindo ao jardim brasileiro fazer o seguinte o pessoal vou até o final dessa avenida e vou fazer o retorno no sentido ao contrário beleza então tamo junto aí galera montar um pouco das lojas pra vocês ó drogazio farmácia é um puloso bogue nada bebê bastante loja aqui na verdade se encontra de tudo aqui é uma loja é uma avenida mais movimentado aqui da cidade de águas lindas e goiás castelimóveis tem IP festa né ó tem seus festas ópticas de nis na verdade o conteúdo é mais pra mostrar pra vocês um pouco da avenida e é um pouco das lojas da avenida ó temos o instituto de olhos de águas lindas aqui mesmo clínica né instituto dos olhos loteria aqui também ótima boa visão essa avenida JK da avenida Juscelino Kubitschek ela é a principal avenida que temos comércio aqui na região de águas lindas o mercado é um dos móveis o mercado é um dos móveis o vinho da carne é o boi aí ó na frente bastante loja tem tudo que você imaginar aqui tem para você comprar farmácias farmácias tem muitas farmácias aqui também olha lá andares calçados né material de construção mais uma farmácia aí ó drogaria vamos vamos braço campain aqui a rada lá e aí aqui é isso é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Magazine, Mix Magazine aí, ó. Avenida JK, aqui no Jardim Brasília. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.